Salve, salve galera! Segunda-feira na área e você que tá ligadinho aqui no Programaço da Número no Brasil já espantou a preguiça e entrou no clima. Mas pro que já era bom ficar ainda melhor, tá no ar o nosso Furacão 2000 News. E vamos começar com as notícias mais quentes. Porque o MC Cadu acaba de divulgar suas novas fotos. É, vou te falar uma coisa, o clima tá fervendo. Dá só uma olhadinha nos cliques do rei da gatinha. E vocês aí de casa, gostaram das fotos do Cadu? Eu achei essas fotos maneiríssimas. Mas agora vamos falar de um assunto que eu sei que todo mundo gosta. Vocês aí de casa já sabem quem é o novo casal do mundo funk? E dizem por aí que quem anda no maior love é o MC Robacena e ela, a MC Pocahontas. Por enquanto, eles não estão assumindo o relacionamento. Mas nos bastidores, todo mundo sabe que rola aquela química, né? E quem também tem novidades espalhadas pela web é o MC David Bolado. O cara que adora causar polêmica no mundo virtual, dessa vez aparece em mais um vídeo. Dá só um confere nesse clipe que é literalmente uma loucura, se liga. A loucura, só loucura Desce e sobe Sobe e desce Sem parar A loucura, cura, cura Sobe, 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 sobe Não desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Vamos dançar Que você vai gostar Vem cá, vem cá, vem Vai pra cima Vem pra cima Vem pra baixo Tinha que ser mais uma do David Bolado E só pra vocês terem ideia de como o comboio da Número do Brasil é VIP Nos bastidores da FMG, o DJ Luizinho recebeu uma visita muito especial Mas vocês sabem quem é? Calma, porque eu vou contar Foi a atriz Suzana Vieira, que é fã de carteirinha do batidão e não resistiu em dançar até o chão Confere aí esse momento Tirou onda, hein, fio? Aqui ao lado da Suzana Vieira, hein? Ó, lembra que na semana passada a gente mostrou um aperitivo do clipe poderoso do MC Chandinho? Pois é, galera E como aqui na Furacão 2000 News, promessa a dívida Hoje vocês vão conferir esse vídeo maneiríssimo na íntegra Então se liga É nesse clima que eu vou e aqui eu sou mais um Admirando as gatas tremendo o bumbum É no embalo do trem que eu vou nesse vai e vem Não fique aí parada, pode vir também Vem, minha musa gostosa Só faltava você Libera a emoção Vai deixar acontecer E também pra ficar Hoje em que vem pra mexer Poderosa desce até o chão Tá aí, poderosa com o MC Chandinho Mais um trabalho super bacana da galera do mundo funk Eu espero que vocês tenham curtido o nosso Furacão 2000 News de hoje E continuem sintonizados no Batidão da Número no Brasil Porque já já eu volto com mais um Conectado do Seu Jeito Tchau 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 Tchau